Lembra daqueles artistas que ficavam pra você? Não, fica em casa, a economia a gente vê depois, não sei o que lá, não sei o que lá, se fode aí, fica em casa e coisa e tal. Pois é, agora quando a economia bateu na conta deles, eles querem que você pague a conta. Olha que coisa. O Senado aprovou a lei Paulo Gustavo, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Moro, Voz de Mickey vs. Bolso Alien. Siga alguma coisa no Telegram. E Josiane Olemzak e BitZero. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, lei Paulo Gustavo, coitado do Paulo Gustavo, estou usando o nome dele pra tudo agora, porque ele era um artista conhecido e coisa e tal, etc. Um bom artista, é uma pena ele ter falecido, não tenha dúvida. Mas eu fico me achando que eles estão começando a exagerar no uso do nome do cara por motivos políticos. Mas enfim, o fato é, o lobby do setor cultural, cultural entre aspas, porque a gente sabe que é o cultural esquerdista, né? Aprovou um repasse de 3,8 bilhões pra socorrer o setor cultural. Olha que maravilha. Como é bom ter amigos no governo, né? Não, olha que coisa. É lógico, muita pressão do pessoal que mandou você ficar em casa. Vai ter ajuda pra você que ficou em casa? Não, meu amigo. Só tem ajuda pra eles, cara. Você não tem peixada, você não tem amigo no governo. Tá achando o quê? Que é molezinha? Não, meu amigo. É só esse pessoal rico que tem ajuda do governo aí pra setor cultural, é isso daí, meu amigo. Pra você não, você se fode aí, pô. Fique em casa, economia você se vira, pô. Então, o texto ainda vai ser analisado pela Câmara, então ainda não é certeza que isso vai sair. É lógico que eu torço pra não sair, não porque seja ruim governo dar dinheiro pra alguém. Como eu falo pra vocês, governo dando dinheiro é sempre bom. Governo jogar dinheiro fora é sempre bom porque enfraquece o próprio governo. Mas o fato é, como isso daí vai para artistas socialistas, eu prefiro que não vá, porque isso vai acabar tendo má consequência no longo prazo. Esse pessoal é muito socialista, esse pessoal quer muito sobreviver com grana do governo e isso acaba aumentando o poder do governo sobre outras pessoas. Então, nesse caso aqui, eu prefiro que o governo não gaste esse dinheiro dessa forma. Estou torcendo pra que isso não passe na Câmara, né? Lembra, o governo tem problemas no Senado, o Senado é mais difícil ele controlar as coisas lá. Na Câmara, o governo está melhor. Pode ser que isso passou no Senado, mas não passe na Câmara. Mesmo que passe na Câmara, Bolsonaro ainda pode vetar, muito embora o Congresso possa derrubar o veto. Se acabar passando na Câmara, o mais provável é que o Bolsonaro vai sancionar justamente pra não comprar um desgaste com o Congresso. Se passou no Congresso, meu amigo, né? Passou, né? Tá passado. Fazer o quê? E veja, eu tô ciente que tem gente do setor cultural que não é esquerdista. Tem gente que realmente merece isso daí. Tem gente que se viu no dilema de que Ah, caramba, não, eu quero trabalhar, eu quero fazer show, eu quero continuar fazendo as coisas. E esse tipo de coisa existe de verdade. O problema todo é o seguinte. Pra onde é que vai esse dinheiro? Primeiro, quando chegar, a ideia aqui é que, primeiro, eles já botaram esse negócio, não vai ser o governo federal que vai dar, vai ser estados e municípios. Por que será que botaram isso, né? E chegando em estados e municípios, quem é que vai ganhar esse dinheiro? Você acha que vai ser o pessoal que realmente malhou? O pessoal que realmente precisa, né? Aqui no Rio de Janeiro tem muita gente, muita banda, muita banda menor que faz show em boate, faz show em barzinho, coisa, então o cara vive daquilo. E essa coisa de pandemia ficou sem nada. Não é esquerdista que tava gritando, fica em casa. É o cara, raiz mesmo, que queria trabalhar, queria continuar trabalhando, mas não pôde por conta da esquerdice do povo. O que que acontece nesse caso? Infelizmente, porém, esse dinheiro vai acabar indo pros esquerdistas. Por quê? Porque vai pros amigos de político, meu amigo, é sempre assim. É sempre assim que esse dinheiro é distribuído. Eles falam aqui, não, é de tal, de não sei o que lá. E você pode saber que vai ser um monte de artista, desses que tava cantando vantagem, falando coisa de moral. Não, fica em casa. Economia a gente vê depois, não sei o que lá. Esse pessoal todo, eles que vão acabar ganhando dinheiro, e o pessoal que realmente precisa, acaba ficando sem nada. Sinceramente, torço pra isso daqui não sair, pra esse troço não caminhar. Mas, infelizmente, eu não tenho certeza não, tá? Porque, o que que acontece? Esse troço aí, no final das contas, a força pra provar isso aí é muito grande. Tem muita gente querendo esse dinheiro, lógico. Muita gente influente que pode chegar lá nos deputados e fazer um papapá no pé do ouvido do deputado pra provar. Então, eu acho que tem uma chance grande disso daqui passar. Sim, é uma nova lei Rouanet, né? Uma nova roupagem da lei Rouanet pra ajudar o pessoal que já é endinheirado, que já tá acostumado a torrar dinheiro à vontade, aqueles artistas do Fica em Casa. Realmente, um absurdo completo isso. Mas, infelizmente, isso mostra como o setor artístico brasileiro é falido, é fracassado. Porque esse pessoal, esses artistas de esquerda, eles vivem disso. Tanto que fazem esses filmes que ninguém quer ver, esses filmes tudo políticos, cheios de ideias socialistas e coisas e tal. Ninguém quer ver essas porra. E, no entanto, eles continuam fazendo isso. Por quê? Porque eles não precisam se preocupar com o mercado. Eles só querem roubar dinheiro do governo. Só quer isso. Só quer mamar na teta. Não quer fazer porra nenhuma que dê dinheiro de verdade. Então, no final das contas, é isso daí. Vamos mais por esse caminho. É aquele negócio. Não se espera nada do governo. Quem não espera nada do governo nunca se decepciona. Não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos ver mais um monte de inútil socialista sendo sustentado com dinheiro estatal. Olha que coisa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.